Música Encerrando a semana do professor, na última sexta-feira foi realizado um evento no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, direcionado à educação. Estiveram presentes no local professores, alunos, servidores municipais e autoridades, como a Secretaria Municipal de Educação, Denise Franco, e o prefeito Antônio Almas. Na oportunidade, foi lançado o projeto Saúde e Qualidade de Vida na Rede Municipal de Ensino, que é realizado através de parceria entre as Secretarias Municipais de Educação, Administração e Recursos Humanos e Saúde. O projeto, que é coordenado pelo Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação, pretende implementar nas escolas ações e atividades que trabalhem o bem-estar físico, mental e social dos profissionais. Inicialmente, o projeto será um piloto, atendendo seis escolas da rede municipal a serem definidas. A gente começa com um número menor de escolas, fazendo um diagnóstico desses profissionais, para verificar quais são os maiores pontos de dificuldades que a gente encontra, o que precisa ser trabalhado para dar mais qualidade de vida para eles. Aconteceu ainda a abertura da exposição de artes visuais da 14ª Mostra Professor Também Faz Arte e da 10ª edição da Mostra Estudantil de Arte, que tem como objetivo conferir visibilidade ao trabalho artístico-pedagógico realizado por professores com seus alunos. A exposição apresenta diversas obras com temas variados, que encantam quem passa pelo local. Ela faz parte da programação das duas mostras, que são coordenadas pelo Departamento de Planejamento Pedagógico e de Formação e trazem diversas manifestações artísticas. Este ano, são 61 escolas participantes, tendo mais de 4.500 alunos e de 190 professores apresentando trabalhos, que repercutem além dos mundos da escola, envolvendo famílias e impactando a sociedade. A valorização desse trabalho perfeito, desse trabalho de envolvimento, de fruição e de comprometimento que os professores da rede e seus alunos estão apresentando. A exposição de artes visuais fica no Espaço Mascarenhas até o dia 11 de novembro e pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h às 21h, e sábados e domingos, das 10h às 18h. Para saber mais sobre toda a programação das mostras, ligue 3690-7358 ou acesse o site da Prefeitura. Música